E agora, em um minuto, você fica por dentro daquilo que foi destaque no Brasil e no mundo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a pura inflação oficial do país, subiu 0,84% em fevereiro. Com o resultado, o indicador acumulou alta de 1,37% no ano e de 5,60% nos últimos 12 meses. O maior impacto no índice de fevereiro foi causado pelo grupo Educação, que pesou 0,35 ponto percentual, ao apresentar a maior variação, 6,28%, informou o IBGE. A Argentina vive neste ano o verão mais quente de que se tem registro, com temperaturas recordes e falta de chuvas que prejudicam a agricultura. Em novembro, houve a primeira de nove ondas de calor, quando o habitual são quatro ou cinco. O calor deve continuar no outono, com temperaturas até 55% acima da média. Este é o verão mais quente desde 1961. Estudos indicam que o aquecimento global torna 60 vezes mais provável a ocorrência de ondas de calor prolongadas e com grande extensão territorial.